Oi gente, tudo bem? Como vocês sabem, eu sou a Mari Quitada. Eu sou o Lucas Bueno. Do nosso Por Aí. E hoje a gente vai começar uma série nova com vários vídeos super legais. Como vocês sabem, a gente mora aqui na Irlanda, em Dublin. E a gente vai mostrar um pouquinho mais desse país lindo que tem várias paisagens incríveis. E a gente vai levar vocês junto com a gente, com certeza. Esse vídeo marca o início de uma playlist que a gente vai fazer chamada Descobrindo a Irlanda. Onde a gente vai mostrar aqui para vocês algumas trilhas, montanhas e lagos de todas as regiões da Irlanda. Hoje nós estamos na cidade de Waterford, que é a cidade mais antiga da Irlanda. que tem aproximadamente 3 mil anos e foi fundada por vikings. Mas para você entender um pouco mais sobre as divisões da Irlanda, a gente vai explicar um pouquinho como que funciona aqui. A Irlanda é dividida da seguinte forma. Irlanda do Norte, que pertence ao Reino Unido, e a República da Irlanda, que pertence à União Europeia. Depois disso, vem as quatro províncias. Ulster, Leinster, Connacht e Munster. E depois disso, tem os condados de cada região. Dublin, por exemplo, fica em Leinster, enquanto Waterford fica em Munster. Então a gente acabou de chegar aqui na cidade, e é uma cidadezinha muito pequenininha, gente. Tem aproximadamente 54 mil habitantes. E tudo que tem para se conhecer de mais famoso aqui dentro da cidade, fica num raio de uns três quarteirões. Então é bem pequenininho, a gente vai conhecer bem rapidinho aqui. Mas também a gente vai levar vocês para conhecer uma outra região, que não fica aqui dentro da cidade, fica ao redor. Então fica aí até o final do vídeo, para vocês conhecerem tudo. O Waterford foi fundado em 914 a.C. pelos Vikings. Então tem muita história aqui, além de paisagens incríveis, e a gente vai mostrar tudo nesse vídeo para vocês. De Dublin até Waterford são mais ou menos uma hora e meia de carro. Dá para fazer um bate-volta num dia só, mas a gente resolveu ficar dois dias aqui para fazer as coisas com um pouquinho mais de calma. Gente, esse edifício que eu estou mostrando para vocês aqui agora é o edifício cívico mais antigo da Irlanda. E ele está em uso contínuo há mais de 800 anos. E você consegue visitar o interior dele. Aqui estão os valores, adultos 5 euros. Acho que dá para ver aí, né? E você consegue visitar o interior. Você só não consegue subir lá no topo, tipo no topzinho, sabe? Mas você consegue visitar o interior todo e ver alguns artefatos superlegais. Acho que a gente não vai entrar hoje. A gente está com outro casal de amigos e está na correria aqui para conhecer tudo. E não vamos entrar, mas se vocês estiverem aqui e tiverem interesse em visitar o interior, fica aí sabendo o valor dele. Uma outra coisa que o Waterford é bem famosa é pela produção de cristal. Aqui atrás de mim está a fábrica de cristal aqui da cidade. E você pode pagar para fazer um tour guiado lá dentro. Custa 17 euros. A gente achou um pouquinho caro, então preferiu não fazer esse tour. Mas se esse tipo de passeio te agrada, bom rolê para vocês. Bom, gente, essas duas estátuas que vai aparecer agora aí para você no vídeo marcam uma parte muito importante da história aqui. Porque esse cara aqui se chama Strongbowl. Não sei se é assim que se pronuncia, tá, gente? Desculpa se não for. E essa daqui é a Ifa, famosa AOIF. Muito conhecido esse nome pelos brasileiros como AOIF, que se escreve AOIF, mas fala Ifa. Ele foi a pedido do rei de Leinster, que é lá a região de Dublin, onde a gente mora. O rei de Leinster pediu para o Strongbowl invadir essa região aqui de Waterford. E em troca, ele receberia a mão da Ifa em casamento, né? Eles se casariam. E também, com toda a sua herança, ele receberia a herança dela também. Então é um ponto muito importante aqui de Waterford. E se vocês vierem por aqui, não deixem de passar aqui para tirar uma fotinha bem icônica daqui do lugar. E a gente acabou de chegar aqui agora, no Museu Medieval. Esse museu é muito famoso por conter várias peças raras desse mundo medieval, né? E como, por exemplo, o cálice mais antigo do mundo. Tem também uma roupa completa, né? Um conjunto completo de roupas medievais. Que acho que é o único que restou, ele completo. Então a gente vai entrar para conhecer. Custa 10 euros para você entrar só nele. E tem um outro ingresso que custa 15 euros. Que te dá acesso a alguns outros lugares também. Mas hoje a gente escolheu só conhecer o museu. Então a gente vai pagar só os 10 euros aqui para conhecer ele. E bem aqui do ladinho, aqui é o palácio, aqui é o Museu Medieval, nesse amarelinho. E aqui do lado fica o Palácio do Bispo. Esse palácio aqui, ele foi construído em 1743 e funcionou como a residência oficial aqui dos Bispos de Waterford até mais ou menos 1919. E é um prédio muito bem conservado, gente. E para vocês terem ideia, ele tem mais ou menos a idade da fundação do Brasil, né? Ele tem aproximadamente 500 anos e é um prédio praticamente intacto. Hoje aqui é um museu e aqui fica também uma coisa bem rara, que é a peça de vidro mais antiga do mundo. A entrada aqui desse museu custa 10 euros se você pagar só pela entrada desse museu. Mas como a gente falou no museu ali, o Museu Medieval, tem um ticket que você paga 15 euros, que também dá acesso à entrada desse museu. E a gente pediu uma recomendação para a moça lá do museu, né? Para um lugar para comer. E ela falou desse lugar aqui, eu não sei nem como falar. Já estava no nosso roteiro, inclusive. Ah, é o mesmo, né? Eu perguntei para ela, na verdade, se era bom. Ela falou que era um dos mais tradicionais aqui da cidade. Chama Jobs Cafe Bar. Vai aparecer o nome aí na tela, né? Vou mostrar aqui o cardápio para vocês. Os preços não estão muito fora, né? É até um pouquinho mais barato que Dublin. Então os pratos aqui de 12 até 15. Então a gente achou que está dentro do preço. A gente acabou de chegar nessa trilha que está aparecendo aí na tela o nome. E a gente vai subir aqui. São mais ou menos duas horas para ir e duas horas para voltar. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo também a localização certinha do estacionamento. E também nós vamos explicar aqui como que chega, qual que é o melhor caminho até chegar lá no topo da montanha. Então só para você entender, a gente parou aqui no estacionamento. E para começar você precisa seguir nessa trilha aqui da floresta. E daqui a pouco eu já mostro o próximo ponto que você tem que seguir. Chegando no fim da trilha vai ter uma subidinha. E você pode pegar a direita. No final da trilha você vai ver essa escadinha aqui. Espero que ela ainda esteja aqui quando você vier, né? Mas é como você consegue se localizar. Então tem que passar da escadinha. E logo depois da escadinha você vira à esquerda. Você vai ver esse paredão de pedra. E vai seguir em frente. Continuando a trilha aqui, você está vendo esse pico aqui da montanha. Se você olhar um pouquinho para o lado, aqui tem uma pedra bem grande. Então você pode mirar e subir na reta dessa pedra. Esse círculo branco é o paredão de pedra. A trilha deve seguir em direção a pedra gigante que vimos lá de baixo. Um pouco antes de chegar na pedra você vai perceber uma bifurcação. Se você for pelo caminho vermelho, vai para o topo. Se for pelo caminho azul, vai para a base da montanha. É galera, enquanto a gente estava subindo a trilha para ir lá para o topo da montanha. Não deu certo. Começou a neblina, ficou muito forte. Já não dá mais para ver nada. Então a gente teve que desistir de ir até o topo da montanha. Mas valeu a pena. A gente viu o lago da parte de baixo. E a gente espera voltar no verão agora para ver sem neblina. Então para essa viagem, como a gente falou, a gente resolveu passar a noite aqui por perto de Waterford para poder aproveitar mais, relaxar também, não ficar aquela correria. E essa aqui é a nossa casinha. Eu achei tão fofinha. E ela é super aconchegante, muito bonitinha. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Esse daqui apareceu aqui do nada, nem sei quem é a ver. Mas aqui é a nossa salinha, uma lareirinha. Super aconchegante a casinha. Bem gostosa. Perfeita para dois casais, quatro pessoas. Uma família pequenininha aí. E aqui a cozinha. Tem tudo o que a gente precisa. Tem uma geladeirinha aqui. Todos os utensílios domésticos. Então dá para a gente... Deu para a gente fazer algumas coisinhas aqui à noite. Aqui fora tem até um jardinzinho. Bem bonitinho. Um banheiro. Tudo bem limpinho estava. Também a gente está indo embora agora, então está meio bagunçadinho. Mas na hora que a gente chegou, estava tudo bem arrumadinho, bem bonitinho. E valeu muito a pena. E aqui em cima ficam os dois quartos. São dois quartos de casal. Logo que só vem a escada aqui, a gente já dá de cara com um. A gente teve que tirar as roupas de cama que eles pediram. Então está meio bagunçado. E aqui tem um outro quarto. Então para vocês que forem fazer essa mesma rota que a gente, quiserem passar uma noite também por aqui, a gente vai deixar o link desse Airbnb. Aí é importante falar também que essa região aqui é uma região muito famosa por atrair bastante ciclista. que tem algumas rotas legais para fazer de bike aqui. E tem uma bem famosa aqui que são mais ou menos 50 quilômetros. Uma trilha de 50 quilômetros. E talvez a gente volte no verão para fazer essa trilha. Que inclusive ela começa aqui. Tem uma plaquinha bem aqui atrás desse carro, que é onde inicia a trilha. Aí a gente provavelmente talvez volte para cá para fazer essa trilha. A gente já fez uma vez uma trilha de 40 quilômetros de bike. Lembra amor? Como foi? Eu passei muito mal. A Mari, nossa senhora, a gente chamou de Via Sacra. Me deu cãibra. Eu a preparava no caminho. Os primeiros 20 quilômetros foram tranquilos. Mas na volta parecia a Via Sacra. Cada 5 minutos ela parava e deitava no chão para descansar. E pedia para Deus ajudar. Mas talvez a gente tente, né? E a ruazinha é bem calma. Ali já é o centrinho. Mas a cidade é muito pequenininha. Então não tem muito o que fazer à noite. Então o negócio é descansar em casa mesmo. E a primeira parada aqui do nosso dia. Eu não sei nem se vai dar para escutar. Porque está ventando muito. Mas se chama Marron Falls. Eu vou deixar também o nome aqui do estacionamento. É uma trilha bem fácil. De uns 10, 15 minutinhos. Até chegar lá na cachoeira. Essa é esfaltada, pelo menos. Essa é esfaltada. E é isso aí. Daqui a pouco vocês vão ver umas imagens aí da cachoeira. A gente vai começar agora uma rota que chama Copper Coast. Que em português é como se fosse a Rota do Cobre. E é uma rota que percorre por 25 quilômetros. E a gente escolheu aí uns pontos específicos que a gente mais gostou. E a gente vai mostrar para vocês aqui tudo também. A primeira é essa daqui. Valley 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 Cove. Que é essa praia aqui muito linda. Vocês sabem que... Para quem acompanha a gente mais tempo aqui. Sabe que eu amo praia. E por mim eu entrava ali. Mas eu estou doentinha também. E a água deve estar muito gelada. Porque ela é gelada em qualquer época do ano. Mas que dá vontade de dar um mergulho ali. Dá. Mas eu não vou poder hoje. Está muito frio inclusive. E olha que gostoso. Tem até um motor home aqui. A galera faz essa rota. Vai parando. É bem gostoso. E a mais ou menos 5 quilômetros da última praia que a gente estava. Fica outra praia que é bem famosa nessa região aqui. Que se chama Ban Marron Beach. Ban significa final em irlandês. E Marron é aquele rio que a gente estava na cachoeira lá. Então é como se fosse o final daquele rio. E essa praia ela é muito frequentada no verão. Principalmente por surfistas. Porque aqui tem bastante onda. A correnteza é bem forte. E se você vier pra cá também tem que tomar bastante cuidado. Por causa disso né. Porque a correnteza aqui é muito forte. Mas é uma praia bem bonita também. É uma praia de areia. Enquanto a outra que a gente estava agora era de pedra. Então eu acho que se você estiver passando por aqui. Também vale a pena passar nessa praia aqui. Ban Marron Beach. Chegamos em mais uma praia hoje. E essa daqui é a Armistone Beach. Pelo que a gente pesquisou. Ela diz que ela é mais frequentada por famílias né. Então no verão aqui muitas famílias vêm pra cá pra aproveitar o dia. Ela tem bastante pedra. Tem uma parte ali sem areia. Com areia aliás. E bem bonita também. Isso aqui no verão deve ser mara né. Hoje está ventando pra caramba. Bem frio. E a gente viu algumas pessoas se preparando pra surfar. Tem um carro ali cheio de prancha de surf em cima. Mesmo no frio eles aproveitam muito aqui o mar. Eles gostam bastante inclusive. Eles falam que faz bem pra saúde. Mergulhar nessas águas geladas. Congelantes. Esse castelo que a gente chegou aqui chama Castelo Dunhill. Ele foi construído no ano de 1200. E aqui antigamente era um forte celta. Ele foi construído pela família Lapuer. Mas a ganância da família acabou destruindo todo mundo né. Porque em 1345 eles tentaram tomar a cidade de Waterford. E aí muitas pessoas da família foram capturadas e enforcadas. E era muito comum isso na época né. Das famílias com bastante poder tentar conquistar outros territórios. Hoje vocês vão ver muitas praias por aqui. Mas essa aqui que a gente chegou é a Newton Cove. E pelo que a gente pesquisou né. Ela é uma das favoritas aqui pelos irlandeses aqui em Waterford. E ela tem uma estrutura bem legal. Tem banheiro ali atrás. Tem um estacionamento aqui bem grande. Tem uma área ali pra piquenique. Tem uma galera fazendo piquenique também. E tá frio hein gente. E tem bastante gente aqui já aproveitando. Tem gente até que entrou no mar. Tem uns meninos aqui na minha frente que estão tudo vermelhinho, molhado. E ela é muito famosa também porque a galera vem fazer... Vem acampar aqui. É a gente já até acampou em Dublin. E num lugar bem assustador. Macabro. Mas eu acho que aqui seria um lugar bom pra acampar. Um lugar fácil. E talvez a gente volte aqui no verão pra acampar nessa praia. Nesse lugar que a gente tá agora, em 1816. Uma forte tempestade atingiu três navios que voltavam das guerras. Com famílias, com soldados. E nessa tragédia morreram aproximadamente 500 pessoas. E nesse lugar que a gente tá aqui, foram construídos três pilares. Pra homenagear essas pessoas que morreram. E em uma delas tem uma estátua que é chamada de o Homem de Ferro. Que representa um marinheiro. Existem várias lendas, mas uma bem curiosa que tem aqui. É que a pessoa que pular três vezes descalço em volta dos pilares ali. Consegue fazer com que o casamento que tá meio encalhado aconteça aí dentro de um ano. E pra chegar aqui, da praia onde a gente acabou de mostrar. Tem uma trilhinha que tá aparecendo aí na tela. E você só segue em direção a estátua. Você vai ver de longe já, né? É uma trilha, eu diria que um pouco difícil. Bem estreita. E se tiver molhado, eu sugiro que você não faça. Porque é praticamente um penhasco, né? Então se você escorregar aqui, é bem perigoso. Então faça em um dia com bastante sol. Em que a grama esteja bem sequinha. Pra não correr nenhum risco. A gente tá agora em Tramor Beach. Que é uma das praias mais visitadas no verão. E eu acredito que seja a melhor praia aqui de Waterford. Ela é a mais comprida. Ela tem cinco quilômetros de extensão. E de todas que a gente visitou hoje, essa aqui tá bem cheia. Tem muito carro. É bem grande. Tem bastante lugar pra parar carro. Tem um parque de diversões aqui. Então também é uma ótima escolha se você vier pra essa região. Então gente, a gente encerra o nosso vídeo aqui nessa última praia. A gente conheceu muitas praias lindas. Muitas paisagens lindas nesses dois dias. Aqui em Waterford. Vale super a pena essa rota. É muito legal mesmo. E tem várias outras trilhas também que a gente pretende fazer no verão também. De bike, né amor? E não se esqueça que esse é o primeiro vídeo de uma série com vários vídeos. De vários lugares legais que a gente pretende conhecer aqui na Irlanda. Então não deixe de acompanhar essa playlist. A gente vai deixar uma playlist aqui no nosso YouTube com todos esses vídeos. Então se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like. Porque dá um trabalhinho pra fazer, viu gente? É gostoso. Mas dá trabalho. Então deixa um like aí pra gente. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Ative o sininho pra não perder as notificações. E também segue a gente no Instagram. Arroba nosso por aí ponto UFC. A gente posta bastante coisa legal também. Principalmente durante as viagens. Então segue a gente lá também. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto